Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Andréa Simões, você está no Diário da Realiza e eu vou falar sobre as princesas do Catar. A gente vai falar sobre cinco princesas árabes, cinco princesas do Catar. Então a gente começa com a princesa Almayassa, Almayassa Bench Hamad Al-Tani, é uma princesa do Catar, filha do ex-emir do Catar e irmã do atual emir Shastamim. Ela tem 39 anos e nasceu em Doha. Ela é casada com um príncipe chamado Jasim, Jasim Abdulaziz Al-Tani. Então, casamento consanguíneo. Eles se casaram em 2006 e eles têm quatro filhos, três meninos e uma menina. Os meninos são Muhammad, Hamad e Abdulaziz e a menina é a princesa Nora. O marido dela é presidente do Banco Nacional do Catar. Não é pouca coisa não, né? A princesa Maya a ser formada em Ciências Políticas e Literatura pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte. E ela também estudou na Universidade de Zubor, na França. E ela está à frente da Autoridade Museológica do Catar. Ela está ali por trás da entidade que comanda, que cuida dos museus do Catar. Então tem o Museu Islâmico do Catar, tem o Museu Nacional do Catar. Quem está à frente da organização que cuida desses museus do Catar é a Sheik Amanhaça. E a entidade que ela toma conta, assim, compra obras de artes, né? Eles colecionam ali obras de artes, assim, de valores altíssimos. Tudo no Catar é muito surpelativo, né? Tudo deles é muito, 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 porque eles têm dinheiro a dar com pau. Essa é a realidade. Então, eles compraram a pintura mais cara do mundo. Eles investem um bilhão de dólares por ano comprando obras de artes para os museus lá do Catar para também criar, né, obras lá no Catar que contam, né, sobre a história, sobre a identidade do Catar como Estado. Então, essa é a Princesa Amanhaça. Vai vir as fotos dela. Então, essa é a Princesa Amanhaça. Princesa Número 2 Ela é irmã da Sheik Amanhaça e também é irmã do Emer do Catar, do Chartamim. Ela tem 38 anos, nasceu em Doha. Ela é casada com um primo, novidade, que é o Faisal Bintani. E eles são casados desde 2010. E assim como a sua irmã Amanhaça, ela também estudou lá na Duke University, na Carolina do Norte. E ela seguiu mais um ramo dos direitos humanos. Controverso, né? Mas, enfim, ela pelo menos está tentando. O marido dela é um alto executivo. Ele cuida de vários investimentos ali do Catar. Do governo do Catar, da família real do Catar. Ela também trabalha na Fundação Catar com a mãe dela, a Sheiha Mousa. E ela também está ligada ao Ministério da Educação, principalmente da Educação Superior, da implantação de universidades, de cursos superiores lá no Catar. Então, essa é a Sheiha Rendi. A Sheiha Rendi Terceira princesa, né? Princesa número 3. Jaorher Binti Hamed Binti Haryu Altani. Ela tem 37 anos, nasceu em Doha e ela é a primeira esposa do Chertamin. Jaorher, ela é a esposa do Chertamin, a primeira esposa. Eles têm quatro filhos, dois meninos e duas meninas. As meninas são Aisha e Alma Yassa. E os meninos são Hamad Yassin. Então, é comum ali no Golfo, não só nos Emirados, como no Bahrein e no Catar, os nomes, eles sempre se repetirem a cada geração, sabe? O nome dos seus ancestrais, dos seus antenatos, dos seus ancedentes. Está sempre repetindo os nomes nas crianças a cada geração. A filha mais velha dela, com o Chertamin, é a Alma Yassa, de 16 anos. Mas o filho homem, né? O mais velho, que é o candidato a ser o futuro Emir do Catar, possivelmente é o Chertamin, de 14 anos. Mas ele está muito novo ainda para ser nomeado. Eu acredito que futuramente ele possa ser nomeado como o príncipe herdeiro do Catar. A esposa do Chertamin, ela é formada em artes pela Universidade do Catar. E o nome dela significa joias, em árabe. E ela está casada com o Chertamin desde 2005. E ela está casada com o Chertamin. A quarta princesa, a princesa número 4. Alanud Benchmana Alhajiri. É a segunda esposa do Emir do Catar. Ela tem 32 anos e ela nasceu em Doha. Ela também tem quatro filhos com o Emir do Catar. Dois meninos e duas meninas. As meninas são Naila e Moza. E os meninos são Abdullah e Jacin. É sempre os mesmos nomes, não tem jeito. Ela ganhou uma mansão de 100 milhões de euros. Lá na Turquia, no Estreito de Bósforo, em Istambul. Uma mega mansão de presente. Está podendo, né, gente? Ela é uma princesa que está com a vida grande. Tipo, uma mansão de 100 milhões de euros. Euros, nem sei falar. É muito dinheiro. É um presente bom, né? Mas o Catar tem muito dinheiro. Então, para ele, tipo assim. É como comprar uma casa simplesinha aqui. Para ele ser tranquilo. E a princesa número 5 é Sheikha... Sheikha... Sheikha Sheikha Altani. Ela é muito confundida com a esposa do príncipe herdeiro de Dubai. Que também se chama Sheikha Sheikha Altani. Só que essa Sheikha Sheikha aqui do Catar. Ela se chama Sheikha Hamad Altani. Ela é filha de uma mulher egípcia com um príncipe do Catar. Então, ela nasceu no Egito. Ela não vive em Catar. Ela não nasceu em Doha. Ela nasceu no Egito. Ela mora em Alexandria. E ela toca uma ONG chamada Satuk. Que é sobre... Dar oportunidade a crianças desprivilegiadas. Então, ela já ganhou prêmios, inclusive, em Dubai. Recebendo ali o prêmio pelas mãos do príncipe Faza. Um prêmio lá da fundação do Sher Muhammad. De Dubai. E ela é ligada a essa filantropia de crianças. Essas crianças, assim, carentes. Mas ela não é, assim, uma princesa que vive no Catar. Ela é de mãe egípcia. Mãe dela é egípcia. Então, ela cresceu no Egito. O pai é Catare. E ela viveu tempos no Egito. Tempos nos Estados Unidos. Tempos na Inglaterra. Mas ela se considera cidadã egípcia. Mas ela tem origem Catare também. E ela tem título de princesa, de Sheikah. Então, porque ela tem um pai que é da realeza. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, esse é o vídeo rapidinho que a gente falou sobre as princesas, as principais princesas do Catar e fiquem atentos aí que vai ter mais conteúdo sobre o Catar aqui no canal. Beijinhos, tchau, massa lama! Tchau, tchau!